Olá, você chegou no Descomplicando a Moda e hoje vamos falar sobre um desfile muito especial, o desfile da Dolce & Gabbana que vocês sempre pedem aqui no canal. Bora descomplicar? Bom, vou logo pedindo, se você gostou, compartilhe, deixe seu like, se você é inscrito no canal, muito obrigada, se não, se inscreva, olha lá, hein, siga a gente no Instagram, descomplicando a moda, underline oficial, MT Laudades, para me seguir. Vamos lá. Bom, a música que toca logo de início, a trilha sonora do desfile é Save Your Tears, do Weekend. O Weekend que está estourando, desde o desfile da Balmain, ele não para de ser associado à moda. Tocou no Super Bowl, o filho da Chiara Ferrani cantando, ou seja, Weekend, Moda, estão ali. E muito interessante que a música canta, toca o tempo todo, Save Your Tears for Another Day. Salve ou guarde suas poupes, suas lágrimas para outro dia. E eu acho que é bem esse desfile que vem carregado de informação. Para você chorar outro dia, agora é viver. Vamos dar uma olhada? Tudo começa com essa coisa do próximo capítulo, Dolce & Gabbana. E eles fizeram um robô, ou seja, eles estão entrando na tecnologia, eles quiseram dar esse input muito grande para a confecção desse robozinho. que ele fala, ele fala que quer aprender a desenhar nos posts anteriores, os posts que antecedem, que anunciam o desfile. Aí ele chega, olha que bonitinho. Todo, um projeto todo especial para mostrar que Dolce & Gabbana está ligado à tecnologia. Ele anda, ele fala, ele conversa. E aí tem essas pessoas, eu não diria robóticas, mas tecnológicas. Onde se a tecnologia e a robótica permite um pouco de quase tudo, as pessoas que criam os robôs também podem se beneficiar de um pouco de quase tudo, ou de quase tudo um pouco, eu não sei, cabelo azul, uma miríade de cores que não saem da natureza, que lembram muito a Neopsychedelia, que é o que foi derivado do New Wave. Ou seja, a gente está falando justamente aí do nascimento da marca, que é em 85 a marca nasce, e aí atinge muito seu glamour nos anos 90. E é os anos 90 que eles trabalham bastante top models 90s, 90s fashion, e eles trazem desses anos 90, como eu falei, um pouco de quase tudo, ou de quase tudo um pouco, que são essas cores metalizadas, cores psicodélicas, roupas que a gente viu, esse contraste do preto e branco, eu amo supermodels, que era dos anos 90, um resquício que aparecia no Euro Music, dessa fantasia. E aí a gente vem com coisas, com peças que fizeram muito a história do Dolce & Gabbana, como o de dentro sai para fora, que é a exposição do interno, que é a lingerie. Quando a gente usa a lingerie como moda, que é o que o Dolce & Gabbana sempre usou, a gente tem toda uma leitura aí também desses corsets, de tudo muito colado, esse decote coração que é muito Dolce & Gabbana, roupas coladas, os metalizados, os vernizes, o espacial, então a gente tem uma referência aí a Claude Montanar, esse oversize do japonismo também dos anos 90, patchwork, essas botas que lembram muito Dr. Martens, o plástico, o plástico era, o vinil era muito usado pela Dolce & Gabbana, essa coisa meio tweed, tem muito, muito de chanel, renda, a renda no modelo de veste religiosa, que também é muito Dolce & Gabbana, o oversize, o animalier, que também por sua vez é bastante Dolce & Gabbana, a gente, de novo, olha, a gente está vendo aí um forte de animalier, um animalier em plástico cheio, olha esse bubble, que também, mais uma vez, esse tipo de aplicação era usado nos anos 90, o faux fur, que é a pele falsa, as bolsas não tiveram grandes novidades, mas uma coisa muito bonita nas blusas, em algumas rendas, é que aquilo que eu estava dizendo antes, é que são originais daquele Dolce & Gabbana alta costura, que vem das vestes religiosas, então, Space Boots, olha isso como é chanel, gente, muito, muito chanel, esse cute, então, assim, é uma coisa divertida, a lingerie que faz parte da Dolce & Gabbana, roupas curtas, cintura muito marcada, toda a hereditariedade da marca está sendo vista aqui, a desconstrução com zíper, que a gente viu na Rey Kawakbo como de garçom, a gente viu essa repensar com zíper e alfinetes no Versace, olha aí o Bling, que também falou bastante com o Dolce & Gabbana, numa peça que lembra muito Paco Rabanne, então, eles colocaram muita informação de moda, um futurismo, os ombros largos dos anos 80 e 90, lembrando aquele esportivo, mas um esportivo muito americano, transparências nas meias calças, olha o tanto de pérolas concorrentes, mas de um apelo bem punk chique, uma coisa rocker, mas um rocker chique, que sempre foi a pegada do Dolce & Gabbana, da Dolce & Gabbana como marca, o dourado, que mais uma vez também fala muito sobre preciosidade, sobre o barroco, que são características também da Dolce & Gabbana, Então, é um desfile muito dentro da técnica que eles são capazes de fazer, e de um barroco, ou seja, uma riqueza eclética de modelos e detalhes e informações de moda. Esse contraste grande, que a gente lembra muito Montaná, mas também lembra muito moda italiana, os ombros largos, e a cintura bem marcada, o bem acinturado, o que somente uma técnica de alfaiataria de extrema excelência, como o Domenico Dolce sabe fazer, conseguiria atingir esse efeito. E aí todo esse colorido, que de novo vem lá do New Wave dos anos 80, que vai gerar o Neo Psicodélic dos anos 90, vai comunicar essa jovialidade, essa coisa de deixa suas lágrimas para outro dia, e bora viver, e vamos ser tudo aquilo que você quiser, que você sonhar, tudo aquilo que a moda pode lhe dar, sendo qual for a sua tribo, porque aqui a gente tem peças que têm um apelo sexual, têm um apelo sensual, e peças também extremamente elegantes e joviais. A gente tem o drapeado, que também foi forte na Dolce & Gabbana, durante muito tempo, nessa coisa do explorar o corpo, um corpo consciente, um corpo bonito, que também pode ser visto de forma confortável, tanto nessas roupas mais coladas, como também no oversize, porque vale a pena dizer que o Dolce & Gabbana, quando a gente fala de excelência, essas roupas decotadas deles, e justas com o estal, tem sim um corte sensacional, que ao contrário do que as críticas muitas vezes dizem, você não se sente constrita, ou seus passos impedidos, não, o corte deles é, e por isso que ficou e fica até hoje, tão desejado, porque é algo confortável sim. De novo a marca muito bem batida, D&G, Dolce & Gabbana, lembrando que D&G existiu naquela época, terminou nos anos 2000, mas nos anos 90 ainda tinha a D&G, e é isso, um conforto, pode ser clichê, mas não, olha, a dupla se despede pelo painel, enquanto lá o robozinho está dando tchau, então o robô que apresenta a coleção, e o virtual é o ser humano, então fica esse jogo, o ser humano que fez a roupa, que está no virtual, no físico presente, relacionando com as modelos, e modelos dos seres humanos, está o robô que é tecnológico, mas feito pelo homem, então são esses contrastes combinados com vários contrastes de tendência de moda, que nós vimos ao longo de toda a década de 90 e final dos anos 80, que é a essência da marca, é a hereditariedade da marca, como história de desenvolvimento, que vai por sua vez casar perfeitamente com aquilo que eles chamam da origem da marca, que é a Sicília, que é o berço, uma das grandes fontes da Sicília, é o barroco, e o barroco é essa profusão de eclética de estilos, eu acho que é isso que a gente viu, beijo para você, deixe seu comentário aqui, que eu estou sempre lendo, beijo!